E aí gurizada, eu de novo, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Alexandre, eu vivo aqui na maravilhosa cidade de Buenos Aires já há 5 anos. Eu sou estudante de medicina. Hoje o vídeo é pra falar. Você vai procurar um lugar pra sentar, porque hoje o assunto é bom. Hoje o assunto é bravo. Tchau! Fala gurizada, beleza? Então gurizada, chegamos ao episódio 30 dessa linda série de vídeos aí. Sim, já estamos há 30 semanas aí conversando sobre tudo o que vocês querem saber sobre a vida e os estudos em Buenos Aires. E a gente já passou por muitos lugares aqui e a gente já conversou também sobre os mais variados assuntos. E assim como vocês puderam ver na vinhetinha de hoje que eu fiz aí, a ideia de hoje então é revisitar os principais episódios da série e também comentar alguns deles pra vocês. E o legal é que já que nem todo mundo vê todos os episódios em ordem ou já viu todos os episódios. E acabam também, rola muita pergunta e dúvidas sobre coisas que eu já falei em vídeos anteriores, então vai ser muito legal e muito informativo também pra vocês esse episódio aqui. E aí gurizada, um bom dia pra todo mundo. E vamos agora conhecer o Thiago Colombo. Bora! Aí gurizada, não sei se vocês lembram, mas nosso primeiro episódio há 29 semanas atrás, eu basicamente fiz um episódio só apresentando o que seria o programa, o que seria a ideia do programa pra vocês. Tô pra um projeto que consiste em fazer vídeos mostrando pra todo mundo, mostrando pra vocês como funciona um pouco da vida aqui. E 29 semanas e idade de internet seria mais ou menos como um adulto no auge dos seus 40 anos. E aí depois nas três semanas seguintes rolou uma baita série aí sobre o que é a UBA, como funciona a UBA, incluindo o CBC, UBA 21 e depois até rolou um episódio explicativo onde eu falei sobre o sistema de notas e avaliação do CBC, foi muito importante, muito interessante. Na sequência depois, nas quatro semanas seguintes, rolou uma série sobre alojamentos, onde eu falei incluindo residências universitárias, duas residências universitárias, falei também sobre hostel e rolou até um apartamento pra alugar, cara, foi genial essa série também. O episódio 10 cortou isso também, foi um baita vídeo sobre a Xpanish, a escola de espanhol parceira de Educar, onde vocês fazem os cursos oferecidos nos pacotes da Educar, o lugar é lindíssimo, foi genial. Olha que lindo que é esse lugar. Bah, o Onze foi o primeiro especialíssimo de verdade, onde eu mostrei pra vocês aí a linda sede própria da Educar aqui em Buenos Aires e apresentei também pra vocês a equipe argentina que atende vocês quando vocês chegam aqui. Chegou aqui... Oi, chamezo! Tudo bem? Oi, Lu! O que é essa aqui? O que é essa aqui? Essa aqui é a Lu, gerente da Educar. Tudo bem, pessoal? Bora mostrar essa discussão? Bora! Tchau! Depois tivemos aí uma série de vídeos bem informativos, tirando as principais dúvidas de vocês. E aí a gente falou sobre o custo de vida aqui, sobre revalidação do diploma, sobre o sistema de transportes, que foi um baita vídeo também. E até rolou um vídeo sobre as empanadas argentinas, cara, que foi uma delícia de gravar esse vídeo, foi muito legal. Depois aí rolou o vídeo 16, o episódio 16, que certamente é o mais especial da série, foi inclusive o que eu tava vendo aqui, já que eu tava relembrando todas as coisas pra falar sobre isso pra vocês, né? No 16, eu fui até Porto Alegre, né? Falar diretamente da terra onde tudo começou, onde a Educar começou, eu também sou de Porto Alegre, esse vídeo foi muito especial pra mim também. Muito bom dia, cruzadinha! Tô indo aqui pra Educar de Porto Alegre, que daqui a pouco já estamos chegando. E lá a gente contou pra vocês a história do Educar, a gente apresentou a equipe brasileira, que cuida de todos os aspectos da parte do Brasil, de quando vocês compram o pacote com Educar. E também apresentamos aí a Aninha e a Ju, as duas irmãs, as sócias, as criadoras da Educar, que criaram aí essa baita empresa há 10 anos já, cara. Tu lembra quando a gente começou a Educar, quando a gente teve a ideia da empresa? Como é que foi? Meu Deus, foi mais ou menos 11 anos atrás, né, Aninha? Depois disso rolou aquela série de vídeos mais light aí sobre as férias e o que fazer nas férias aqui. Foi muito legal de fazer também, porque eu dei um baita passeio pra cada um deles aqui em Buenos Aires e foi muito bom. Então eu passei bastante, comi bastante, foi bem legal. Na sequência aí depois das férias, outros vídeos bem informativos. A gente falou sobre como funciona a assessoria, como é pra conseguir um emprego aqui, trabalhar aqui, né, como é trabalhar e estudar. A gente falou também sobre os cursinhos pro CBC, que também foi perguntado. O sistema de saúde aqui na Argentina, os planos de saúde e rolou até um vídeo explicando o sistema Duba21, cara. Todos esses aí eram outras das várias perguntas que vocês fazem aqui no canal. Depois disso entra na era mais recente aí dos últimos vídeos. A gente teve aqueles três vídeos bem bonitinhos e especiais mostrando aí um pouco dos primeiros passos de alguns alunos de Educar que chegaram agora pra começar a vida deles aqui. A gente mostrou a vinda deles, a chegada deles aqui no aeroporto, a vinda deles pra cá, o tour acadêmico que Educar oferece aí nos pacotes e até mesmo nosso encontro aqui em Buenos Aires na palestra e reunião informativa receptiva da Educar aqui. Pô, mano, no vídeo passado até fui expulso do mercado só pra mostrar pra vocês como funcionam as compras no mercado aqui e quanto se gasta no supermercado. Ai, gurizada, foi muito bacana tudo que a gente conversou até aqui e todas as vivências que eu tive pra fazer cada vídeo aí pra mostrar pra vocês um pouco mais da vida aqui em Buenos Aires. E não, é claro que não vamos parar por aqui, a gente vai continuar fazendo vídeos aí bem informativos, bem interessantes pra tirar todas as dúvidas de vocês, deixarem vocês que querem vir pra cá bem tranquilos com essa decisão tão importante. E é por isso que você tem que se inscrever aqui no canal da Educar e seguir também nas redes sociais pra não perder nenhuma das notificações porque toda quinta-feira aqui tem vídeo novo. E sim, gente, como sempre, se vocês quiserem saber como vir pra cá e descobrir, viver na pele aí tudo que a gente já viveu nesses 30 episódios, acesse o site Educar e fale com o pessoal lá pra vir pra cá com tranquilidade e segurança. E era isso, mano, continuem comentando aí tudo que vocês querem saber e ver, querem que eu mostre aqui de Buenos Aires pra vocês e da faculdade. E tamo junto, mano, a gente se vê na próxima quinta. Um abraço e uma boa semana de estudo a todos. E aí